Salve salve nação verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. Maior campeão do Brasil, o Palmeiras está vivo na briga para conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro Série Atual bicampeão da Comembol Libertadores, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira conquistou tudo que pôde nos últimos anos e agora briga por uma conquista que falta para essa geração, desde a chegada do português. Alguns jogadores são peças insubstituíveis no elenco atual. Casos do Everton, Gustavo Gomes, Danilo, Dudu, dentre outros. Para 2023, a presidente Leila Pereira sabe que algumas coisas estão previstas para acontecer, como a saída certa do Gustavo Scarpa. Por isso, além de reposições, a presidente precisa pensar nas renovações com quem vale a pena. É o caso de Dudu. Nesta semana, o ex-grêmio renovou contrato por três anos com a dupla formada por André Curi, empresário do Atleta, e Tiago Donda, que tem participação nos negócios e abraço direito do Camisa 7. Inicialmente, o jornalista Danilo Laviari, do Oil Sport, trouxe a informação sobre a reunião que aconteceu com o atleta junto aos agentes. Esta manobra pode ser favorável a Leila e companhia para conversas acerca da extensão contratual. A dupla conversa diretamente com Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, sobre um acordo de renovação. Tanto o clube quanto o jogador dizem que a renovação caminha sem pressa, que as diferenças das propostas que existem na mesa atualmente serão sanadas, apesar de o papo já existir desde o primeiro semestre. Destacou um traço da publicação. Bom esse foi o vídeo de hoje, você acha que o Palmeiras deveria fazer novas contratações? Quer saber sua opinião nos comentários? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho